Atento, atento, meu amigo, como andas? Eu ando com as pernas, eu sempre fui de planos raízes desses. Homem, eu não tô com isso aqui pra lhe vender, a gente já tá testando aqui ao vivo. Eita, aí, quanto é que é um bichão desse aqui, hein? Chega pra sombra, vem pra cá, vem pra sombra. E aí, Júlio, o que é que tu achou do bichão? Rapaz, eu gostei demais, só vê esses bichos em filme, viu, Rodrigo? Pois é, e aí, vai querer? Rapaz, a mesa de família, pelo amor de Deus. Eu vendo, eu nem podia vender, porque isso aqui é só pra militar, sabe? Aí, ia dar problema pra mim, mas ninguém vai ficar sabendo, eu passo pra você aqui por 1.402. Eu não vou nem pechinchar, é mesmo. Olha aqui, galera, quanto que eu paguei, ó. Não mandem pra ele não, isso aqui, viu? Só fica entre a gente, ó. Vendi por 1.400 agora. E aí, Júlio, gostou, né? Eu não escuto, eu não escuto. Ô, vai falando com tu mesmo, hein? É, eu falo aqui e escuto aqui, né? É, e tem mais isso, carregador, os negócios. É, afasta o carregador? Faz tudo, você acha que eu... Quanto é que é o carregador? Não, já vai junto, viu? É, a gente é amigo, ó. Isso, na vida, você é um irmão.